Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, porque é um convite para você a participar das nossas lives a partir das 18 horas, do meio-dia às 18, tem uma rádio Lockheed, fica rodando os reruns, com as músicas, é uma radiozinha, tá? Às vezes você vai entrar ao vivo lá, trocar aí com o pessoal, e tem um chat à disposição para o pessoal também estar conversando lá. E das 18 até às 23 horas da nossa live, com sorteio, tem Discord, dá para formar Ayas, abrir relíquia, jogar junto, matar ele, e assim vai. Vamos contar um pouquinho como foi a live shorts dele, da ADL essa semana. Seguinte, antes de mais nada, tá? Tô com o aplicativo aqui no meu celular, então se você quiser usar esse aplicativo aqui, entra aí no Airframe, aplicativo do Airframe, você vai achar isso aqui com facilidade, tá? Então, o dia comigo, o nosso amigo, o nosso amigo Dante, vai chegar no dia 27 de março, então vai vir uma nova atualização, dia 27 de março, com algumas melhorias no jogo também. Algumas mudanças, gente, com relação, né? Vai ter a mudança também da nossa Mirage, e do nosso Grindel. O Norush, a habilidade do Norush que vai lá pro Grindel, todo mundo usando a habilidade que a ADL fez, deu uma nerfada, nerfou bastante, hein? Então você que tinha aquela build top, forte lá, usando o Norush, que é do nosso Grindel, é, já era, já ficou... Mas ficou fraca, né? Dá para usar ainda, mas ficou mais fraca, tá? Em alguns casos ainda dá para você até usar. A Mirage tinha aquela dificuldade, ambiente claro, escuro, né? Ela variava entre defesa e dano. Agora vai ser diferente, agora você apertar o botão, segurar ou soltar o botão, você escolhe a habilidade da Mirage lá para deixar com dano ou com força. Belezinha? Bom, também comentaram um pouquinho sobre, né? As autorizações que vão vir, melhoria no jogo. E principalmente, não se preocupa não, gente. Vamos ver que eu vou lançar para nosso celular Android, né? Então o iPhone aí, você está com dificuldade, então dá uma arrumadinha também, tá? Então aqui, com relação ao Dante, tá? Libertação de Dante, né? Defenda o Leverian das Garras Avarentas do Parvus Granum. Bom, aqui mostra um pouquinho também sobre o Dante, né? Tem uma... Tem outras habilidades dele. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a habilidade do Dante, na verdade, a gente vai fazer isso na live, né, gente? Então a gente vai estar jogando, vendo bonitinho como funciona esse personagem, que é um mago, tá? Tem a coleção dele também aqui, ó. Então se você quiser comprar a coleção, vai vir uma frame, arma culpa corpo, um capacete se andando amaduro e assim vai, tá? Aí temos os novos desafios, interferência em traste. Ah, uma mudança que vai vir também, gente. Seguinte, o que saiu de Arconte, opa, fragmento de Arconte, lá do nosso Cal, tá? Fica lá no acampamento peregrino, vai sair de lá e vai ficar direto lá no suzul na parede. Show? Então vai ter uma mudança na missãozinha semanal do Netra, né? Então a gente vai ter ali, vai ficar uma missãozinha um pouco mais enxutinha, mas pode ter até seis recompensas, tá? Seis recompensas, beleza? Então em vez de ter cinco maçantes, né? Aí você vai aumentando o desafio ali, vai ter uma recompensa maior e tal, e assim vai. Pra gente testa isso direitinho isso aí. O bom que vai sair aqueles Arcanos da Mili, né? Que tem Arcano lendário lá. Então a gente dropa o Arcano, que pode vir lendário ou normal, então vão tirar o Arcano normal. Tem ali também o adaptador pra arma do corpo a corpo, um fragmento Arconte ou um fragmento Arconte formado em tal. Então vai vir só, agora se vir um Arcano vai ser o Sol lendário, tá? Vai ter uma interferênciazinha bacaninha aqui, ó. Vai ter umas interferências que eu achei legal também. Aí vai ter aqui uma Arquimídia profunda, tá? Ah, gente, um detalhe, hein, tá? Vai ter uma coleção do nosso Suzy Anax, mas o mais importante também, pra você ter acesso a isso aí, você tem que fazer protocolo Deathlock e também fazer o Sol no aparelho, tá? Senão você não consegue fazer. Aqui comentaram um pouquinho também sobre a reformulação do nosso Inaros, né? Já tá aqui no site. Isso já aconteceu já, assim, aconteceu. Já expliquei pra vocês, vai ser uma mudança aí, uma reformulação. E o bacana é que assim, sempre, né, qualquer coisa que mudar no Inaros vai ser bem-vinda, porque o personagezinho que não tem nada, eu gosto de jogar com ele, cara. Basicamente a única coisa que eu usava lá era a ult dele, tá? Mas era até ruim quando ele morria, ele ficava com aquele sacófago parado lá e tal, então agora dá pra você... Vai ter uma habilidade melhor. A gente joga também um pouquinho com ele aí, pra poder ver a nossa alegria, tá? O que mais temos aqui? Falou sobre o Terno Gen, e vai ter uma melhoria no jogo, jogabilidade do jogo também, tá? Então vai ter uma atualização, vai vir uma coisa mais bacana, alteração da Mirage também, melhorias na pelagem. Ah, olha que bacaninha aqui também, que legal, gente, ó. Vai ter uma melhoria na pelagem do Cubro aí, tá? Esse tá, vai ser legal, rapaz. Tá, então vamos ver que vai ser bem diferente aqui. Aproveitando também que tá no aplicativo aqui, ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu botar aqui, ó. Tem aqui a Titânia, tá aí nossa Titâniazinha Prime, tá à disposição junto com a Gara. Ela tá no Vault, tinha de ser esquecido dela que tava no Vault, hein? Titâniazinha com a Gara, e vem aqui, ó, também as suas armas, né? A Gara, a nossa Pangolinha, Corinthians, tá? Gente, ó, tem por aí a Regia, mas é dinheiro, eu acho que não vale muito a pena não. Eu fosse você, pra uma Aya Normais, e seria mais interessante, tá? E também tem o evento, ó, dia de São Patrício, tá? Dia 24, não, dia 15, quer ver aqui, ó. O dia, começou o dia 1º de Março, mas pra nós, hoje, né? Então a gente tem aqui, ó, cadê aqui, ó, dia 15 de Março, belezinha? E se você vai ganhar aqui uma skin, 3 mil de créditos, assim, vai. Show de bola? Bom, então dia 27, tá a expectativa aqui do nosso Dante, né? Então chega de nosso Dante, chega de 27 de Março. O mais interessante também que eles comentaram, gente, foi com relação, sabe o quê? 1999, vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí, né? Então acho que no Warframe, a nossa grande atualização, né, que vão esperar, provavelmente na Tenocon, tá? No final desse mês, eles vão falar um pouquinho mais sobre essa atualização, né? Não tem uma data ainda, mas chuta aí lá pro meio, pro final do ano, tá? Então vai ter a Tenocon, ele lançou na Tenocon, cara. Na Tenocon, provavelmente vai vir essa atualização aí de 1999. Eu chutaria aí, né? Vamos ver, vamos ver. Acho que na Tenocon, é um palpite, tá? Então vai vir essas coisas interessantes pra nós aí. E nós, que já somos jogadores mais antigos, muita gente vem só no dia do lançamento das novidades, Então pra todas as plataformas tá disponível aí. Bom, também nossa livezinha, tem sorteio, tem clã, tem discord, formamos aia, jogamos junto, então se precisar trocar uma ideia, tem alguma dúvida, só com nossas lives. Bom, gente, então essa foi a livezinha deles aí, interessante aí. Não tem muita coisa não, foi meio bagunçada, ela tá sozinha, quando ela apareceu, ela mostrou umas estátuas aí, tá? Mas o bom que eles estão correndo. Então assim, o Warframe é esse jogo, né? Ele sempre se surpreende. Tudo bem, tem hora que o jogo fica maçante, repetitivo, é um jogo de farm, né? Também não tem muita opção, mas o bom que a empresa tá sempre ali, colocando o dedinho dela, melhora aqui, melhora lá, vai arrumando as coisinhas e nerfa algumas coisas, infelizmente. Quando você joga com muito, quando muita gente tá usando um certo item, ela dá uma nerfadinha. Bom, gente, isso foi a gostar do vídeo, deixa o likezinho, mais uma vez, espero nas nossas livezinhas a partir de 18 horas na Twitch, tá? live simultânea também eu tô fazendo uma vez com a gente, um dia sim, um dia não, Twitch junto com o YouTube. Então dá pra você estar trocando ideia com a gente aí, só. Deixa o likezinho no vídeo, valeu, até mais, tchau. Aproveita aí, pega o aplicativo, legal, você pega o aplicativozinho do Warframe no seu celularzinho, vai ficar bacana. Tem um monte de novidades aqui, você acompanha, tem uma coisa no lançamento, você pode logar na sua conta aqui, vai ser bem legal. Falou? Até mais, deixa ela aqui no vídeo, valeu, tchau.